Vem conhecer o meu curso, Papirando para a ESE e para a EA. Esse curso é exclusivo de matemática a partir da resolução de questões. Também tem o link aqui embaixo para você conhecer o meu curso. Beleza? Enquanto falei, você deve ter tentado fazer essa daí. Já sabe qual é a resposta certa? Sabe ou não sabe? Não? Sabe. Lembra? Para determinar o domínio da função, você precisa retirar os valores que o x não pode assumir. Então, olha para a questão aqui. Se a f de x é essa expressão toda aqui. Essa expressão toda é a f de x. E ele disse, é uma função. Qual é o domínio dessa função? A. A gente sabe que x é um número real. Tal que, qual é a característica dele? Veja bem. Novamente. Primeiro, eu tenho que eliminar os valores que x não pode assumir. Olha para os numeradores. x menos 1 pode assumir qualquer valor. Não está dentro da raiz. Olha para o segundo. 3x pode assumir qualquer valor. Não está dentro da raiz. Tranquilo? Agora, olha para os denominadores. x mais 1 é um denominador. Lembra que quando está no denominador, tem que ser diferente de zero. Olha lá. Igualzinho essa aqui. Está vendo? Essas coisas que eu botei aqui em cima para você. É isso que a gente vai fazer. Pega o denominador, coloca que tem que ser diferente de zero. Olha lá. Então, x tem que ser diferente de menos 1. Beleza? No segundo denominador, eu tenho uma raiz. E quando eu tenho uma raiz quadrada no denominador, eu tenho que pegar o número que está dentro da raiz quadrada e colocar que tem que ser maior que zero. Não é só maior ou igual, porque está no denominador. Olha aqui. Se você está com dúvida, olha aqui. Nessa setinha aqui. Está beleza? Raiz de índice par no denominador. Eu tenho que botar que é maior que zero. Então, olha lá. x tem que ser maior do que menos 4. Beleza? Então, veja bem. Novamente, eu tenho que traçar os meus dois intervalos. No primeiro, o x pode ser qualquer valor, só não pode ser o menos 1. Olha lá. Só deixei a bolinha do menos 1 aberta. No segundo, o x pode ser qualquer valor desde que ele não seja o menos 4. Ou melhor, desde que ele seja maior que o menos 4. Então, olha aqui. O menos 4 está à esquerda do menos 1. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Beleza? Então, ele tem que ser maior do que o menos 4. Aí, o nosso intervalo resposta tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, olha. Menos 4 com a bolinha aberta, porque só está no de cima, não está no de baixo. Menos 1 com a bolinha aberta, porque só está no de baixo, não está no de cima. E todo mundo que está entre o menos 4 e o menos 1 está nos dois. E todo mundo que está depois do menos 1 está nos dois. Então, essa é a nossa resposta. Como é que eu vou dar a resposta? Ó, x maior que menos 4 e x tem que ser diferente de 1. Porque, olha só, maior que menos 4 pegaria todo mundo. Seria a minha resposta. Porém, não pode ser menos 1. Então, eu tenho que botar esse e e x diferente de menos 1. E a alternativa correta está lá. Ó, x maior que menos 4 e x diferente de menos 1. Alternativa B. E aí? Gostaram dessa live? De mais uma live? De mais um aulão e essa sobre domínio? Espero de verdade que você tenha gostado. Se você não está inscrito no canal e quer continuar aprendendo matemática a partir da resolução de questões, quer aprender matemática e fazer cada vez mais questões, então se inscreva no canal, dá o joinha, ative as notificações. Se ainda assim permaneceu alguma dúvida, escreve para mim. É importante porque também faz com que eu produza conteúdo para te ajudar. Tá legal? Deixe aí nos comentários para mim. Belezinha? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixo alguns vídeos aqui de sugestão para vocês continuarem estudando. aconselho que vocês vejam as lives anteriores para melhorar ainda mais os seus conhecimentos. E, é claro, vejo vocês novamente aqui na próxima live às 18 horas, quarta-feira. Beleza? Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau